Agora vou falar com você, contribuinte. Ter um imóvel implica em arcar com várias despesas. Eu estou falando além daquelas básicas de água, luz, internet e em alguns casos até condomínio. Falo do IPTU, o imposto cobrado todos os anos no Brasil e que ainda assim gera dúvidas e muita inadimplência. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, cobrado pelas prefeituras de acordo com o valor venal de uma casa, apartamento, sala comercial e terreno. Apesar de existir muita dúvida sobre quem é o contribuinte deste imposto, vale esclarecer que o Código Tributário afirma que contribuinte será tanto o proprietário, o titular que tem o domínio sobre o imóvel ou ainda o próprio inquilino, já que é este que possui a posse do bem. Como o IPTU é um imposto municipal, cada município possui regras próprias para cobrança, parcelamento e negociação de dívidas. Todo início de ano, junto com várias contas, chega também o IPTU. E o contribuinte pode optar por quitar à vista, em muitos casos com desconto, ou parcelar este imposto pelos próximos meses e pagar no decorrer do ano. Neste caso, a dica é se atentar às datas para honrar o compromisso e não ficar em dívida com a prefeitura. Não pagar o IPTU pode até parecer uma vantagem a curto prazo para muitas pessoas, mas lá na frente, esta inadimplência gera muita dor de cabeça. O advogado tributarista explica que, ao contrário do que muitos acreditam, o nome de quem deve o IPTU pode sim sofrer uma série de restrições. E vender ou alugar o imóvel em questão se torna um problema. Além disso, em caso de inércia total, existe o risco de perder o bem imóvel de acordo com a lei. E como os prejuízos aumentam conforme o tempo passa, o recomendado para quem está em débito é procurar a prefeitura e tentar um acordo. O IPTU pode ser parcelado exatamente para evitar futuros transtornos, que certamente virão caso não for pago. O não pagamento, inicialmente, gera uma multa de 1% ao mês, até o limite de 20% do imposto devido. Além disso, o não pagamento pode até mesmo implicar em sanções administrativas ao devedor, podendo o seu nome ser inscrito no cadastro de inadimplência, como SPC e Serasa, gerando até mesmo a perda do score e o seu nome protestado em cartório. Em segundo, o não pagamento também gera a inserção do nome do devedor no cadastro de dívida ativa, que é uma espécie de cadastro do governo para apurar quem está em dívida tributária. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.